E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ali fazer uma caminhada agora A gente tá aqui na roça do meu pai E a gente vai ali dar uma verificada ali no barreiro dele ali Na chuva do ano passado ele andou perto de estourar Foi um barreiro que não foi bem feito A verdade é essa, o maquinista não fez direito Faltou fazer o sangrador E por ela tá sem sangrador Ela não estourou ano passado porque a chuva acabou cedo Mas esse ano se choveu muito Era pra mim ter comprado um pluviômetro e terminei não comprando Mas eu creio que aqui já choveu pra mais de 100 milímetros Aproximadamente em que, Márcio? Quantos dias que choveu aqui? Primeiro dia deu 115 milímetros Hoje deu mais uma chuva boa Então vamos ver aqui, não é um barreiro muito grande Daqui eu já tô vendo que ele pegou bastante água Mas vocês vão observar, ele ficou um barreiro mal feito Sem sangrador Tá começando as chuvas É só o começo Já dá pra ver aqui que ele não estourou Mas que ele não vai demorar muito não Tinha que botar uma máquina aqui Mas Esses dias o negócio tá puxado Pro lado do real Aí, até que pegou um pouquinho de água nele aí Vou mostrar pra vocês ali onde foi que ele andou Começando a estourar E aí os meninos vieram aqui e deram uma arrumada aqui Ó Naquele canto lá Ele andou começando a estourar lá Aí foi colocado um aterro lá Umas pedras lá Bem aí no centro da câmera Vocês podem ver aí Serra tem lá que eu tô devendo fazer um vídeo Subindo ele aí Mostrar aí pra vocês aí no canal Mas aí, já pegou bastante água Certo? A maioria dos barreiros aqui Vizinho aqui já sangraram Esse aqui falta pouco Não é um barreiro grande Uma tela no lugar Pra vocês ainda tem água aqui passando fora Se essa água estivesse passando por dentro Ele já tinha sangrado já Mostra aqui pra vocês Parei de tá Uns pré-a correndo ali Não vai dar pra me mostrar pra vocês lá Por trás daquele pé de jurema lá Tem uns pré-azão da hora ali Uns pré-a ali, viu, Márcio? Bastante pré-a ali, viu? Ó Onde ele Da última chuva Que ele encheu bastante Aí ele começou a querer estourar aqui, ó Aí vieram, fizeram esse Colocaram uma terra aqui Umas pedras aqui E viram uns pré-a correndo ali, ó Se esconderam ali no meio das macambiras ali Os pré-a Então tá aí Mostrando aí pra vocês, certo? Vou ver se eu vou Daqui a pouco Em outras barragens ali E aí eu faço outro vídeo Mostrando aí pra vocês Tô aqui aí Com meu irmão Meu sobrinho tá ali, ó Só fazendo um registro aí Pra vocês aí Pois é Vou encerrar esse vídeo aqui A gente veio só verificar aqui A gente veio só verificar aqui Como é que tá Certo? Meu pai já pediu Pra vir aqui Dar uma olhada Ele tá na cidade Ó lá Dar uma olhada Se Se o barreirinho ainda tá Continua firme lá Ou se a chuva já levou Mas Com uma chuva boa Se der uma chuva boa aí Já era Ele vai e se mora Lá naquele lugar lá Ele vai estourar Por quê? Porque não ficou sangrador O cara deixou alto aqui Esse lado Tá alto Tá alto aqui esse lado E aí não tem por onde a água sangrar Aí ficou bem ali Ficou um lugar mais baixo Na parede dele ali Aí É por onde o barreiro Tá ameaçando ir embora Então é isso aí pessoal Valeu Fiquem todos com Deus Daqui a pouco tem mais vídeo Pra mostrar pra vocês aí